Olá, bom dia a todas e a todos. Hoje a gente está começando mais um dia de videoconferências do Instituto Votorantim pelo programa Parceria pela Valorização da Educação. E hoje a gente fala sobre o Conviva Educação na reorganização do calendário escolar. Na verdade o Conviva tem uma série de outras funcionalidades e a gente justamente quer trazer essas funcionalidades para que vocês possam se reorganizar nesse momento de crise. Então para essa conversa a gente chama Elis Verri, que é analista de projetos educacionais do Instituto Natura, que coordena o Conviva Educação, que vai falar um pouco mais sobre esse assunto. E também o Carlos Sanches, que é conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Paraná, foi presidente da Unidim Nacional e do Conselho Nacional do Fundeb e coordenou a elaboração e desenvolvimento da plataforma Conviva Educação. Atualmente o Carlos é consultor na área de gestão educacional e trabalha conosco aqui no PVE, fazendo consultoria para todas as áreas de gestão pública. Muito obrigada a todos e a todas pela presença. Carlos, Elis, seja um bom dia. Bom dia. Obrigada pelo convite. Estou bem contente de estar aqui hoje e vamos conversar sobre o Conviva. Que bom. Bom dia, Carol. Bom dia, Elis. Bom dia a todo mundo que já está entrando e já começa a lotar aqui a nossa sala. Hoje vai ser um dia bastante importante e, nesse bom dia inicial, apenas gostaria de frisar que a participação da Elis hoje é essencial para que a gente possa efetivamente tirar proveito maior do Conviva. E, quando chegar o momento de reorganizar o calendário escolar, temos o apoio dessa estratégia maravilhosa que é o Conviva. Bacana. Bom, como é de costume, a gente sempre manda uma pergunta inicial para que a gente possa discutir sobre essa questão durante a nossa conversa. E, no final, a gente manda também uma outra pergunta solicitando a vocês que nos enviem quais são os temas que vocês acham mais interessantes para o dia a dia das nossas videoconferências. Então, eu queria pedir para a Ana Clara lançar essa primeira pergunta, que é, na verdade, para entender se vocês já usam ou não o Conviva. É algo mais simples. E, em princípio, assim que a gente souber, a gente consegue se reorganizar aqui internamente para, justamente, fazer as nossas conversas. Enquanto isso, acho que, Carlos, você pode fazer uma conversa inicial explicando um pouco sobre o dia de hoje, né? E apresentando um pouco ali, já que vocês já trabalham de longa data, né? Com o Conviva Educação. Seu áudio está desligado, Carlos. Quer dizer, desliga e esquece de ligar, né? O Conviva, todo mundo conhece. E é, realmente, uma grande estratégia de apoio à gestão da educação municipal. No Conviva, todos vocês podem, efetivamente, avançar, entender, conhecer, estudar muito sobre conteúdos ligados à gestão da educação municipal. Mas, sobretudo, o Conviva disponibiliza ferramentas de gestão para que vocês possam, no dia a dia de suas secretarias, contar com este aporte e suporte para realizar as tarefas mais diferentes que estão presentes em cada uma das secretarias de educação. O Conviva, hoje, a Elis vai trazer alguns números e vai nos contar, mas tem uma participação gigante de perto de 5 mil municípios e, à medida que vocês criam uma nova rotina de uso do Conviva, certamente pode avançar ainda mais para melhorar o processo e o cotidiano da gestão. E, Elis, antes de você começar, sempre tem aquela pergunta, né? Ah, mas dá trabalho, eu tenho que contratar gente para cuidar especificamente do Conviva? Não. A tecnologia, e neste momento que nós estamos vivendo agora, Carol, ela vem para dar suporte, ela vem para nos apoiar, nos ajudar. E aí, se nós mudarmos a prática no dia a dia de nossas gestões e trouxermos o Conviva para incorporar cada um na sua área, dentro da Secretaria de Educação, para conhecer mais sobre gestão, mas também para usar as ferramentas, a gente vai conseguir ter uma gestão, principalmente neste momento, que encerra um ciclo, uma gestão mais eficaz, mais eficiente e alcançando índices melhores de efetividade, que é o grande desafio. O Conviva, a todo momento, se aprimora, o Conviva, a todo momento, avança e a Elis vai nos mostrar um panorama geral do Conviva e depois vai destinar atenção especial sobre esta ferramenta importante, que é o calendário escolar. Nós ainda não sabemos quanto tempo as aulas ficarão interrompidas. Talvez hoje, no dia 6 de abril, é um pouquinho cedo para começar a fazer o calendário final. Talvez a gente vai ficar duas, três, sete, quinze, onze, oito semanas com as aulas interrompidas. E aí, talvez você não consiga estruturar o seu calendário neste momento. Mas, depois de conhecer hoje e navegar aqui com a Elis, vai ser possível já começar a fazer as primeiras simulações. Vamos lá, Elis! Vamos lá! E, como o Carlos falou, o Conviva tem, na verdade, mais de 5.100 municípios cadastrados. Cada vez mais a gente está chegando aí quase no 100% do Brasil, que é muito gratificante. Eu já falei com vocês no encontro que teve do PVM este ano, mas, para reforçar, o Conviva é uma plataforma gratuita, uma plataforma da Undime. E, apesar de eu ser do Instituto Natura, que é o Instituto Gestor, essa plataforma tem todo o aval da Undime, ela é organizada e acompanhada por um grupo de parceiros. Então, tem muita gente lá no próximo plataforma e cuidando também para que ela seja cada vez mais útil e apoie sempre mais as redes. E, agora, nesse contexto de pandemia, não seria diferente. Então, o Conviva está se reorganizando para isso. Vou falar um pouquinho hoje sobre o que o Conviva está organizando, né, para esse enfrentamento e também falar de algumas ferramentas que podem ajudar no teletrabalho. Focando na de calendário escolar, que é a ferramenta mais usada pelos municípios. É uma ferramenta bem simples, mas muito útil, porque é ela, né, que define aí como que vai ser o ano letivo, né? Ela quer a base aí de como que as ações serão estruturadas. Então, eu vou pedir licença e compartilhar minha tela com vocês. Então, eu estou abrindo aqui a plataforma Conviva. Deixa eu só minimizar para conseguir enxergar tudo. Eu imagino que a maioria de vocês esteja cadastrado, tá? Quem não estiver cadastrado e tiver interesse em usar, pode conversar com o articulador do Estado ou, se não, pode me mandar um e-mail. Eu vou até colocar um e-mail aqui para todo mundo saber. Eu acho que fica até mais fácil já. Carlos, vocês estão vendo o slide que tem o meu e-mail? Não, você tem que... Agora sim. Isso, que lembro. Não foi, né? Tá. Isso, por favor. Claro. Pode explicar como funciona também o articulador de cada estado e como as pessoas podem apresentar o articulador no seu estado? Obrigado, Elis. Com certeza. Bom, esse é meu e-mail, tá? Elisbr.natura.net Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar e-mail para mim que eu direciono, inclusive, para o articulador, se for necessário. Cada estado tem uma pessoa de referência que é do Conviva, que está disponível para fazer o atendimento e para apoiar vocês no dia a dia. Então, essa pessoa vai organizar formações presenciais à distância. Agora, nesse contexto, a gente só está fazendo formação à distância, mas elas funcionam super bem, é bem interessante também. Similar a esse webinar que o BVT está organizando. e essas pessoas estão realmente lá à disposição para apoiar vocês no uso. Então, cada estado tem uma pessoa. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar uma lista. Acho que é interessante passar uma lista com o nome de todo mundo, os articuladores e vocês contatarem. Eu posso mandar isso para o Carlos e para a Carolina, talvez, e vocês divulgam? A gente pode combinar, sim? Pode, se você tiver, a gente pode divulgar até neste momento também, mas podemos encaminhar também no nosso grupo do WhatsApp e a gente reproduz lá. A vontade, Elis. Ah, legal. Eu não tenho essa lista agora bonitinha, bem formatada, mas eu posso encaminhar. E o Conviva, ele existe desde 2013. Então, está há bons anos aí. Já passou por um ciclo de mandato municipal. Agora, a gente está trabalhando com o memorial de gestão. Eu também falei isso no encontro do PVA desse ano. Mas aí, aconteceu a pandemia e a gente teve que reestruturar um pouco as nossas ações. O que o Conviva está planejando? Então, antes de eu entrar diretamente nesse ponto, eu só queria reforçar que o Conviva tem um conjunto de áreas de gestão que são grandes temas de uma secretaria, por exemplo, a área administrativa, a área orçamentária financeira, a área pedagógica. E cada área que a gente acessa tem um conjunto de conteúdos que vai explicar conceitualmente o que significa, o que a lei fala sobre aquela área. Também terá um conjunto de ferramentas e os recursos de experiências e de compartilhamento que a gente oferece para as redes conversarem sobre o tema. Então, é bem interessante. Eu recomendo que vocês acessem e conheçam, porque realmente o Conviva está aí para apoiar vocês e para ajudar aí no dia a dia. E aí, quando começou isso do coronavírus, a gente pensou como que poderíamos ajudar, de fato, os municípios. E a primeira grande coisa que nos veio foi a questão da comunicação. Então, nós lançamos esse botão Combate ao Coronavírus, que está disponível também para a plataforma não logada, ou seja, quem não tem cadastro no Conviva também consegue acessar. Então, eu troquei aqui a minha janela, não sei se já apareceu para vocês, mas eu estou aqui no ambiente sem login, como se eu não tivesse o login no Conviva, e continuou aparecendo para mim esse botão. Porque a gente quer que seja uma informação que possa ser compartilhada. A gente tem que disseminar boas informações. E quando a gente clica nessa área, a gente vai para a área do Fica Atento, mas filtrada com notícias e orientações só sobre coronavírus no cenário da educação. Então, a gente tem ações e orientações, materiais para apoiar as escolas, informações falsas, o que muda no calendário, em especial no calendário dos fóruns da Undime, os posicionamentos da Undime, todos eles estarão concentrados aqui, cursos à distância, que as instituições estão disponibilizando para os profissionais da educação, e além de notícias que estão saindo a todo momento. Essa área, ela passa para a procuradoria, então, a Undime dá o aval, então, são notícias confiáveis. E o interessante também, por exemplo, para entrar aqui nesse posicionamento da Undime, que tem aqui toda a nota pública, tudo que eles estão produzindo, e é possível compartilhar. Então, você pode compartilhar no WhatsApp, você pode compartilhar na rede social, mandar por e-mail, então, isso também já ajuda. Em todos os dias, essa área é atualizada, então, eu recomendo que vocês sempre acessem ela, para saber o que está acontecendo, e buscar orientações que mostrem, de fato, qual é o caminho das pedras, né? Uma vez que está chegando informação de todos os lados, e é bem difícil mesmo filtrar. Para além disso, né? Além dessa área de notícias, a gente também está fazendo na galeria de vídeos, como eu estou indo na galeria, no conteúdo, galeria de vídeos, eu acesso várias produções que o Conviva faz, que são videoconferências, Facebook Live, vídeos de gestão, e o Conviva está organizando também videoconferências com a Undime, e com especialistas, com pessoas de órgãos públicos, para falar sobre a questão do coronavírus. Então, a gente lançou a primeira, no dia 27 de março, que foi sobre o contexto, o contexto da educação na crise do coronavírus, e os primeiros posicionamentos da Undime. A ideia é que a gente faça com mais frequência também essas videoconferências, como o senhor Luiz Miguel falando, ou com outro dirigente para ele indicado, para falar, né? Tirar dúvidas de como que a Undime está se posicionando e como que os municípios podem atuar em relação ao coronavírus. Além disso, né? Dessa área de notícias e também das videoconferências, a gente está lançando quase que diariamente videozinhos bem curtos, com o apoio dos parceiros, para falar sobre o coronavírus. Esses vídeos estão todos no Facebook, na página do Convívio Educação. É só clicar em vídeos. E aí tem Minuto Convivas com os parceiros, né? Falando o que estão fazendo, como que estão ajudando. A gente está lançando semanalmente, às terças-feiras, um boletim em vídeo também, bem curtinho, coisa de três minutos, com a Bia, né? Que é a nossa pessoa de comunicação, dando um resumo do que aconteceu na semana anterior. Porque a gente sabe também que é tanta informação que às vezes alguma coisa se perde. Então, a gente está fazendo esse reforço de mandar semanalmente um vídeo que resume tudo o que foi lançado. para ninguém perder de vista o que está acontecendo. Essas são as ações iniciais que o Conviva está fazendo. Mais pontuadas realmente em comunicação, em informação. Levar realmente orientações para as redes conseguirem se organizar. Estamos fazendo agora aqui essa parceria com o Instituto Votorantim, que também é parceiro do Conviva Educação. Então, a gente está trabalhando nesse ritmo. E eu espero que isso ajude vocês. Depois, eu até queria ouvir um feedback, né? Se está fazendo sentido, se está ajudando, de fato, esse nosso esforço de comunicação e de orientação. Carlos, você quer comentar alguma coisa? Carolina, antes de eu passar para o tópico mais de ferramentas que ajudam no teletrabalho? Carlos, eu acho que a gente tem uma outra pergunta, né? Talvez o resultado dessa pergunta e já uma próxima pergunta, segundo a Ana Clara. Já podemos ver. Se a Ana Clara puder disponibilizar o resultado daquela primeira pergunta, só para a gente ver. Do público que está aqui, 62% utiliza o Conviva e 43% não. Então, é até bom, Elis, para a gente contextualizar. Claro. Para quem ainda não conhece, né? E aí, Ana Clara, se você puder mandar a próxima pergunta, a gente já faz e espera para conversar sobre ela no final da nossa conversa. Quais áreas você e sua equipe mais usam no Conviva? Então, aí vocês podem, por favor, escrever as suas respostas. Tem uma série de possibilidades. Assim que vocês puderem responder, a gente já pode falar sobre esse assunto no final da nossa conversa. Acho que é isso. Obrigada, Elis. Vamos seguir? Claro, obrigada. E além dessa parte de comunicação, o Conviva em si, ele já ajuda muito, vou voltar aqui para essa peraba, ele já ajuda muito nessa nossa situação que a gente está passando de teletrabalho, que é uma situação, eu imagino que seja nova para a maioria das pessoas, em especial no setor público. Eu já trabalhei no setor público e também tenho também quais são as dificuldades, quais são as limitações. mas o Conviva está aí para ajudar isso também, porque ele já tem um caráter de ser remoto. Então, ele é uma ferramenta online, todos os dados da Secretaria estão salvos na nuvem, podem ser acessados de qualquer navegador. Então, ele já ajuda vocês por natureza, da natureza deles, a organizar o trabalho e continuar fazendo isso. E aí eu queria destacar algumas ferramentas, mas bem brevemente antes da gente entrar na nossa principal que é de calendário escolar para dar umas dicas de como que o Conviva pode ajudar nesse momento. A primeira delas que eu sugiro é a ferramenta de agenda, que logo quando você entra na página inicial ela está aqui, agenda. Quando você clica nela, ela vai abrir uma agenda parecida com a agenda que vocês usam no notebook ou no Gmail. É uma agenda da Secretaria, não é uma agenda pessoal. mas que a equipe pode se organizar para marcar, por exemplo, reunião de equipe, reunião de alinhamento ou marcar a entrega de alguma tarefa. Então, isso aqui é muito interessante porque todo mundo fica ciente do que está acontecendo e quais são os prazos, quais são as datas de reuniões. Então, já ajuda toda a equipe a ter uma visão do todo. Essa é uma ferramenta. A outra que eu queria mostrar para vocês é a ferramenta de plano de ação. Porque eu também imagino que todas as redes estão passando agora por um momento de se replanejarem, de olharem para o que está sendo feito e replanejarem tudo, de remarcar prazos, repactuar ações, pensar em novas saídas, novos caminhos. Então, a ferramenta de plano de ação ela ajuda muito a organizar nesse sentido. Então, até abrir aqui uma como exemplo, para começar a botar uma, você coloca os objetivos, a justificativa, vai monitorando a situação desse plano, coloca também, indica as escolas que são envolvidas nesse plano de ação. E aí, quando você tem uma ferramenta, um plano de ação já pronto, eu vou abrir uma aqui, você pode marcar as atividades. Então, ah, qual que é a atividade? Ah, a primeira reunião com a equipe para o planejamento, quem é o setor responsável, quando que é o início, quando que é o fim. Então, isso também ajuda a secretaria a manter uma memória do que que foi feito e planejado nesse período de pandemia, que está todo mundo trabalhando à distância, que a gente não tem muita certeza ainda de quanto tem tramos que ficar de quarentena, mas que, né, as ações de secretaria não podem parar. E justamente também por isso, pelas ações não estarem paradas, outras ferramentas são bem importantes nesse momento. Outra que é bem legal é a de estoque, em especial para ajudar na questão da alimentação escolar. Então, a ferramenta de estoque, quando ela é alimentada continuamente, ela dá uma visão. A ferramenta de estoque, quando ela é bem estruturada, bem alimentada, ela consegue dar para o município uma visão geral de quantos produtos estão ainda armazenados, né? Então, ela ajuda também nesse processo de controle aí, de vencimento de alimentos, né? a disponibilização. Uma outra também importante, ferramenta de contratos. Afinal de contas, os contratos, eles, alguns serão renegociados, alguns terão continuidade, tem que também cuidar da questão de pagamento. Então, essa ferramenta, ela vai indicar para vocês quando, por exemplo, o pagamento estiver em atraso, mas a execução estiver regular. se a execução estiver irregular também aqui vai apontar. Então, também é importante monitorar esses contratos. Acho que até o Carlos pode dar até um reforço nessa minha mensagem, né? Sobre como isso não pode também sair do radar mesmo nesse contexto. Aproveitar, né, Elis, para lembrar que neste momento, quando nós temos contratos, principalmente de serviços em vigor, esses contratos precisarão ser modificados à luz do capítulo terceiro da Lei 866 de 93, como o Janus contou, né, uma semana atrás, mas lembrando que mesmo se for um pregão regido por outra lei que é a 10.520 e não a 866, a gestão do contrato é remitido para a Lei 866. E aí, à medida que nós temos todos os contratos lançados no Coviva, a gente consegue ver simultaneamente todos eles. Isso facilita bastante o trabalho da Secretaria. Ainda mais num momento como esse, em que você pode fazer a gestão, o controle, o acompanhamento de perto de cada um dos contratos que nós temos na Secretaria de Educação. É uma ferramenta muito interessante, principalmente para esse momento. Obrigada, Carlos. E a última que eu vou destacar, da gente entrar na calendária escolar, é a ferramenta de importação do EducaSenso. Essa ferramenta, ela é um pouco diferente das outras, porque o que acontece? Todos os anos, os municípios declaram os dados do Censo Escolar. E aí, quando você está no site do Censo Escolar, lá no EducaSenso, vocês podem baixar um arquivo que tem todos os dados que foram declarados. E aí, essa ferramenta lê esse arquivo. E quando você importa esses dados, automaticamente, todos os seus estudantes, profissionais das escolas e turmas são alimentados na plataforma. Então, é bem interessante essa ferramenta. Para quem não conhece, recomendo que acesse, está aqui em ferramentas em importação do EducaSenso. Cliquem aqui nesse botão laranja, podemos ajudar, e vá na parte de introdução, porque lá é um manual bem completo, explicando como que ela funciona. Mas ela vai ajudar muito vocês nesse período, porque todos os estudantes viram automaticamente para a plataforma. Aí vocês conseguem fazer a gestão dos cadastros de forma remota também. E uma dica, o site EducaSenso vai estar aberto até o dia 15 de abril. Então, vocês só vão conseguir baixar os dados lá do EducaSenso até o dia 15 desse mês. Então, quem tiver interesse, já acesse o Conviva, conversa com o articulador, entenda como que funciona isso e já deixa o arquivo aí baixado no seu computador, tá? Bom, de ferramentas eu queria destacar para ajudar vocês nesse período de trabalho remoto são essas, mas lembrando que a gente tem tudo isso aqui de ferramenta, são 20 ferramentas para gestão, então vocês podem explorar e usar conforme a necessidade de vocês. E aí, a gente veio aqui para falar um pouco da ferramenta de calendário escolar, que eu acesso por aqui, ferramentas e calendários escolares. Essa ferramenta, ela está dentro da área de estrutura e documentação. Então, quando eu clico aqui, aparece o conjunto de ferramentas que estão relacionadas e a calendária escolar é uma delas. Quando eu vou no conteúdo de estrutura e documentação, eu tenho orientações sobre como que a secretaria se organiza em relação à documentação escolar, em relação às matrículas, ao próprio calendário escolar. é uma área que eu sei que o Carlos gosta muito. Você quer falar um pouquinho dela, Carlos? Carlos? Eu acho que travou a imagem dele. Eu não sei se travou também o vídeo, mas ele está totalmente congelado aí. Bom, tudo bem. Elícia, eu acho melhor você continuar a falar e quando ele voltar ele comenta. Sem problema. Daqui a gente começar, ele estava comentando sobre ela, mas eu comento sem problema nenhum. Então, essa área, vou mostrar bem rapidamente porque é muito importante também dar uma olhada. Estão me ouvindo agora? Agora sim, Carlos, mas está falhando um pouco. Está falhando? Então, eu vou mudar a rede. Está bom, eu vou dar sequência aqui. Então, ela é uma área que fala da organização, fala sobre rede e sistema, como que funciona o quadro do pessoal, de acordo com a CAC, como que é a estrutura física, o que que é a legislação disso sobre equipamentos materiais, fala sobre a matrícula e tudo sempre em relação à legislação. Tem sempre uma lei aqui de referência, né, para apoiar. Quais são as etapas segundo a lei também. Calendário escolar, né, explicando aquela regra que todos já estão, né, bem careca de saber, que é mínimo de 800 horas e mínimo de 200 dias. Censo escolar, também explica um pouco sobre o censo. a documentação em si, como que as escolas, né, mantém e se adequam à documentação de estudantes quando os estudantes ou da própria escola. E a questão de reordenamento, né, que é a organização da rede mesmo, né, abrir e fechar a escola, transferir alunos. E a gente também sugere uma rotina, que é no alto, trimestral, bimestral e mensal, para que a secretaria se organize, né, e mantenha esses documentos e essa estrutura sempre atualizada e sempre de acordo com a legislação. E aí, como eu disse, a ferramenta de calendário escolar, ela é uma ferramenta que está vinculada a essa área de estrutura e documentação. Eu vou entrar, eu entrei aqui no município teste, né, que é num ambiente diferente e eu quero mostrar para vocês como que essa ferramenta funciona. Eu vou montar agora um calendário escolar, mas ele vai estar baseado, deixa eu botar aqui, ele vai estar baseado como se fosse um ano regular. Então, eu não vou, assim, me propor a montar um calendário, né, com base nesse ano de 2020, tentando já interpretar o que as orientações de calendário escolar estão dizendo, porque, né, as coisas ainda estão sendo construídas, né, e eu também não quero induzir ninguém a isso. Então, eu vou considerar que é um ano regular que começou em janeiro, fevereiro, ano letivo. Essa ferramenta, o primeiro passo dela é você clicar aqui no novo, você dá um título, então, eu posso dar um título aqui, calendário, TVE. Eu indico como que o meu ano letivo é organizado, se ele é bimestral, trimestral, semestral ou de outra forma. Eu vou colocar aqui bimestral como exemplo. e ele já vai liberar para mim essas caixinhas, cada uma com quatro indicando o bimestre, para eu indicar quando que é o início e quando que é o fim de cada bimestre. Eu posso também colocar que tipo de calendário é esse que eu estou construindo. Então, se é educação infantil, ensino fundamental, se é do EJA, se é um calendário municipal geral ou se é outro tipo. Eu indico o início e o término do ano letivo, a quantidade de horas letivas, então, posso colocar aqui a quantidade de horas que eu considero por dia. E aí, eu tenho a opção que se aplica a alguns municípios que é dos sábados letivos. Alguns municípios têm muitos sábados letivos, por conta das configurações regionais, então, a gente habiletou essa opção para que o município não tenha que marcar todo o calendário como dia letivo, todo o sábado como dia letivo. Mas também fica a critério, né, e de acordo com a característica de cada um. Eu já tenho um calendário pronto nesse mesmo formato, que também chama calendário BBE, e eu queria trabalhar com eles a partir daqui. Então, vamos olhar como quando eu criei um calendário, ele já veio para mim nessa configuração. Ele veio aqui os dias, né, esse vermelhinho marcado aqui são os feriados do ano de 2020, isso é automático, tá? E aqui no cabeçalho já está informando para os nacionais, né? Nacionais, isso. Caso tenha algum feriado municipal, o município tem que indicar, eu já mostro como ele faz isso. aqui no cabeçalho ele já vai mostrar para você que esse calendário tem quatro horas diárias letivas, que ele está organizado de forma bimestral, ele vai indicar o total de dias letivos, então esse calendário tem 220 dias letivos e 880 horas letivas, e está verdinho. Se por acaso estiver abaixo do exigido da lei, ele vai estar em vermelho e vai indicar para vocês. Então é muito importante ir controlando e olhando para essa contagem aqui para ver se realmente está dentro da legislação. E agora... Oi, pode falar. Vamos fazer uma observação lembrando que a medida provisória é 934 em vigor desde a semana passada, dispensa os 200 dias, então ali até pode ficar vermelhinho ali se der 180, 170, mas o que prevalece em 2020 até que, por enquanto, a medida provisória está em vigência, são as 800 horas. Lembrando que a medida provisória quando votada no Congresso Nacional poderá ter até outro formato. O que está hoje em vigor é isso, só para registrar e lembrar eles. Claro, com certeza. Mas é bom sempre ficar acompanhando também essa contagem. Vamos lembrar que a ferramenta está aqui para seguir a regra, mas as sessões acontecem como essa que está acontecendo agora. E agora eu vou mostrar para vocês a construção de um calendário. A gente já construiu a base dele aqui nesses dias. Vamos supor, então, que... Deixa eu só colocar no editar para vocês verem como que eu configurei as datas. Então, olha, eu estou considerando aqui que o primeiro trimestre começa no dia 4 de fevereiro e vai até o dia 4 de abril e assim por diante. Eu indiquei que o meu ano letivo começou no 28 do 1 e terminou no 5 do 12. Tá? Então, é... Opa! Vamos supor que eu quero que do dia 28 do 1 ao dia 31 do 1 seja uma semana pedagógica de planejamento dos professores. Eu clico aqui no dia 28 e ele vai abrir essa janela para mim e perguntar se eu quero um evento de período ou um evento diário. O evento de período é o evento que tem mais de um dia. Então, eu vou colocar de até e ele vai preencher o período para mim. O evento diário é o evento que dura só um dia. Então, como é um evento que vai do dia 28 até o dia 31, eu vou marcar evento de período. Aqui no tipo de evento eu seleciono uma opção. Então, tem várias aqui. Atividade, controle de lazer, feriado municipal, tá? Para quem quiser colocar os feriados, formação profissional. Vamos colocar aqui reunião de planejamento pedagógica. Tá? Eu posso colocar um título, vou até usar esse daqui que já está pronto, semana pedagógica de planejamento 2020. Data de início 28 do 1, data de término dia 31 do 1. Aí, aqui, um pouco de atenção. Vamos supor que nesse período não seja dia letivo. Carlos, me corrija se eu estiver errado, mas dia letivo é o dia que tem aluno na escola. E esse dia não vai estar aluno. Certo? Exatamente. Tá correto. Tem que ter aluno e professor. Tem que ter controle de frequência, tem que ter atividade prevista no PPP e que conste do planejamento do professor. Continue lá. Nesse caso aqui, eu vou considerar que não é dia letivo. Então, eu não preciso marcar. Eu posso deixar aqui em branco mesmo. O que vai acontecer? Quando eu salvar, primeiro que ele marcou aqui. Opa, acho que eu... Ah, tá certo. Ficou azulzinho aqui para mim. Por isso, vocês estão conseguindo ver na tela. E aqui está marcado que existe algum tipo de evento. Mas olha só, já diminuiu a minha quantidade de horas letivas e de dias letivos. Porque eu não considerei que esses dias eles são letivos. Então, conforme vocês forem colocando a quantidade de eventos aqui, vai alterar aqui em cima. Então, é bem importante ficar de olho nisso. Ok, primeira atividade feita. Agora, a gente vai incluir eventos com os alunos. mas antes de incluir eventos com os alunos, eu quero mostrar para vocês aqui em ferramentas configurações uma funcionalidade chamada cadastro de tipo de evento. Essa área de configurações é uma área que o município usa para customizar o ambiente dele. Então, por exemplo, ele pode colocar aqui no cadastro de cargos quais são os cargos que a lei municipal prevê, quem são os fornecedores do município e também que tipos de evento que o município considera. De repente, ele quer customizar. Ele tem um evento que é todo ano que é bem específico daquele município, né? Ele não quer deixar com uma informação genérica ou com um padrão que o convivo atrás. Por exemplo, eu vou clicar aqui no novo e eu vou colocar feira de ciências. Vamos supor que todo ano é uma tradição do município ter uma feira de ciências. Então, eu vou colocar como um tipo de evento feira de ciências. Eu posso colocar uma descrição se eu quiser. Símbolo. Esse símbolo aqui, a cor, eu vou usar para destacar lá no meu calendário. Quando eu imprimir preto e branco vai aparecer um símbolo. Então, eu vou colocar um coração aqui como exemplo e eu logo mostro para vocês a impressão de como ela funciona e eu vou deixar a cor em vermelho mesmo. Tipo do evento. Esse evento, ele pode entrar tanto na agenda do Conviva que eu mostrei para vocês no começo quanto no calendário ou nas duas. Eu vou deixar nas duas por enquanto e eu salvo. Eu salvei esse tipo de evento feira de ciências e agora a gente vai incluir um evento que é de letivo para vocês verem como que funciona. A gente está aqui com 216 e 864. Vamos supor que de 11 a 15 de maio seja a feira de ciências do município. Então, eu vou clicar aqui no dia 11 no evento de período. Seleciono a opção feira de ciências já está disponível aqui para mim. Eu marco o término. de 11 a 15 de maio. Título do evento feira de ciências 2020 por exemplo. E aí vamos marcar então o que é um dia letivo porque se eu deixar desmarcado aqui ele vai reduzir mais 5 dias e mais 20 horas lá do meu calendário. Aí eu venho aqui e eu marco é dia letivo. Esse campo as letivas vai habilitar. E o que como ele funciona? São horas letivas adicionais. Então, se eu colocar aqui 4 horas ele vai entender que na verdade o meu dia letivo tem mais 4 horas do que o normal. Então, se o meu calendário está configurado para ser 4 horas de dias letivos se eu colocar mais 4 aqui ele vai entender que esses dias terão 8 horas letivas. E não é o caso. Então, o que eu tenho que fazer é deixar 0,0. Essa informação está lá nos recursos de ajuda que é aquele botãozinho laranja que eu mostrei para vocês na ferramenta anterior. Todas as ferramentas tem esse botão e ela está explicando exatamente como que funcionam as regras dessa ferramenta. então, se eu colocar se eu colocar dessa forma é dia letivo e 0,0 e salvar olha aqui não alterou nada mas aqui ficou vermelhinho do jeito que eu configurei. se por acaso eu quiser considerar que na verdade essa semana serão 5 horas letivas por dia eu posso editar aqui e aí eu vou colocar uma hora a mais porque é 4 horas mais 1. Conseguiram entender? Ficou claro? Feliz aproveito sensacional você deu a deixa deixou a bola na marca do pênalti para lembrar que o calendário não precisa ter exatamente 800 horas as atividades complementares como por exemplo a participação em uma feira de ciência e outras tantas quantas necessárias elas também devem quando da organização compor o calendário escolar e aí quando nós temos esta simulação que eles acabam de fazer nós acabamos tendo este recurso como comprovação como fato real de que o calendário ele é até maior que as 800 horas se a atividade está prevista no projeto político pedagógico da escola se consta do planejamento do professor se tem a participação de professor e aluno e se é controlada a frequência então ela é uma atividade letiva continua lá Elis obrigada pela oportunidade Elis eu queria aproveitar para te fazer uma pergunta a Maria Medeiros de Adalina ela pergunta o seguinte estamos trabalhando com atividades à distância podemos fazer a somatória de avaliações e dividir somente por três bimestres ao invés de quatro no final do ano? Olha só especialista essa atividade a forma como vai ser organizada a oferta à distância ela tem que seguir a norma que foi definida pelo conselho que normatiza o sistema de ensino lá o conselho pode ter permitido pode ter vedado se não está tratado especificamente a recomendação do PVE é que a gente faça uma consulta formal o conselho que baixou a norma de como tem que ser a oferta de educação à distância a princípio a organização do calendário escolar é da autonomia de cada ente federado de cada rede de ensino e aí se você começou com um calendário estruturado em quatro bimestres e nesse momento se você alterar e reduzir para três bimestres você vai ver a legislação do sistema de ensino que vai dizer qual possibilidade de como fazer isso ok? legal acho que é isso ótima pergunta e aproveitando também essa pergunta vamos imaginar que o município já tenha no convívio um calendário desde o começo do ano bem bonitinho mas aí aconteceu tudo isso e ele vai ter que repensar ele pode copiar o calendário pode criar uma cópia clicando aqui nessas duas folhinhas e aí ele vai ter um calendário que ele tinha planejado para o começo do ano e uma cópia para poder realizar outras adequações isso também é interessante para manter um histórico do que foi planejado e do que teve que ser planejado então também dá para fazer isso eu quero mostrar para vocês agora como que faz um evento diário que também é a mesma coisa bem simples então vamos supor aqui o dia 13 de agosto eu vou criar um evento diário que vai ser uma reunião de pais então eu venho aqui eu posso cadastrar em específico um evento chamado reunião de pais e responsáveis ou eu posso colocar aqui reunião de associação de pais e mestres e conselho da escola posso optar título de evento reunião de pais não é dia letivo não vou considerar salvei e aqui ficou também marcado no dia 13 de agosto que teve um evento e aí a gente está aqui com esse cálculo que por enquanto está ok mas tem o recesso escolar e aí que vem a atenção e esse jogo que a gente tem que fazer de dias e de contagem vamos supor que eu quero colocar um recesso escolar do dia 1 de julho até o dia 31 então um mês inteiro de recesso então no evento de período eu posso colocar aqui recesso escolar vou marcar até o dia 31 de julho então eu posso por aqui férias não é dia letivo salvei então está marcado aqui do 1 até o dia 31 mas olha só como ficou eu estou abaixo das minhas horas e meus dias letivos exigidos pela lei então vai ficar vermelho aqui tá? aí entra esse jogo de ficar ajustando o calendário de ficar ajustando a quantidade de dias para comprei eu só vou remover aqui para a gente poder prosseguir então eu posso entrar aqui e clico em deletar para tirar algum tipo de evento e aí a impressão depois que o meu calendário está pronto eu coloquei todos os eventos na legenda aqui embaixo vai aparecer as categorias que eu indiquei eu posso clicar em imprimir e vai aparecer algumas opções a primeira delas é anual dias corridos colorido quando eu coloco dias corridos o calendário vai vir dessa forma que algumas pessoas preferem os meses aqui os dias e aqui a marcação e aqui tem a legenda e a descrição de cada evento então aqui na descrição eu tenho o início de cada trimestre eu tenho os feriados nacionais eu tenho os eventos que eu incluí tá eu posso imprimir dessa forma se for preto e branco vai aparecer aquele símbolo que eu cadastrei lá em feira de ciências olha aqui ó tem uns coraçõezinhos aqui aqui tem uma estrela que significa reunião de paz o que tá em cinza é feriado então o símbolo ajuda né a identificar na hora da impressão outro formato de calendário é esse anual que é eu acho que o mais comum que ele mostra por mês né e aqui apontando quais são os eventos se eu imprimir ele vai sair coloridinho e aqui embaixo também tem a legenda né com todos os eventos marcados e aí o que é legal disso é que vocês podem depois compartilhar esse calendário com as escolas ou distribuir né pode salvar em pdf mas as escolas também podem acessar o calendário via conviva como que funciona isso é o conviva no final de 2018 lançou um novo perfil chamado equipe de escolas esse perfil eu vim aqui em só pra mostrar o dia que eu vim né então ferramentas minha equipe eu sou a única pessoa da secretaria cadastrada nesse perfil que eu tô que é o perfil de exemplo mas aqui na equipe de escolas eu tenho uma pessoa aluna o que acontece a gente entendeu que é muito importante que as escolas estejam próximas na secretaria justamente pra apoiar a secretaria na atualização de informações na coleta desses dados e também pra estreitar os laços entre a secretaria e a unidade escolar então a gente liberou um acesso por escola ou seja só pode ir uma pessoa por escola acessar o conviva e essa pessoa quando ela entra no conviva ela só vai ver os dados da escola dela então ela só vai ver a escola dela os profissionais que dão aula na escola dela e os alunos matriculados na escola dela então ela vai conseguir ver os outros dados de outras escolas tá diferente de um perfil de quem está cadastrado na secretaria que se tiver a permissão pode ver dados de todas as escolas tá a gente criou isso é por conta também de uma segurança né pra que cada escola só veja os dados da sua unidade e pra apoiar a mesma secretaria nesses processos se o seu diretor escolar como é esse exemplo aqui da Luana tiver cadastrada no conviva ela pode acessar a ferramenta de calendário escolar e aí é só vir aqui em permissões se você for o usuário principal do seu município e dar o acesso pra ela pras ferramentas que você achar que ela deve acessar então por exemplo a Luana ela tem essa lista aqui de ferramentas disponíveis pra ela acessar mas eu como dirigente eu só quero que ela visualize a ferramenta de calendário escolar então ela só vai visualizar ela não vai poder editar ou seja quando eu entrar na ferramenta quando a Luana entrar na ferramenta de calendários escolares não vai aparecer op não vai aparecer pra ela essa opção aqui de edição nem de copiar nem de deletar só vai aparecer pra ela esse calendário que ela vai poder clicar imprimir se ela quiser e visualizar então também é uma forma de aproximar sim? Elisa se você me permite vale a pena lembrar que nesse caso que você apresenta a Luana tem que previamente acessar o Conviva e fazer o seu cadastro colocando o seu município e tudo mais e aí o gestor é que vai poder fazer essa autorização que Elisa acabou de nos demonstrar gente tem algumas perguntinhas sobre o calendário assim que vocês concluírem vocês me avisam eu queria fazer essas perguntinhas pra vocês acho que você pode já falar tem perguntas que são importantes agora pelo que eu tô vendo Carol vai lá é tá bom a Joelma ela pergunta o seguinte a legenda do calendário aparece automaticamente de acordo com o que vamos configurando sim se vocês usarem no calendário vai aparecer aqui embaixo então eu posso cadastrar vários eventos mas eles só vão aparecer se você cadastrar nesse calendário não vai ficar aparecendo aqui direto tá a Eliana diz assim como registrar no calendário por meio desta ferramenta eventos diferentes e simultâneos por exemplo em determinado dia há reunião com pais ou conselho de classe para o ensino fundamental 1 mas para o EJA é dia letivo ótimo aí são duas opções ou é criado um calendário para cada etapa ou se não dá para sobrepor sim então eu vou usar esse exemplo aqui da Feira de Ciências vamos supor que durante essa mesma semana da Feira de Ciências teve também vou marcar aqui o evento diário no dia 11 aliás acho que para ficar mais evidente eu vou marcar aqui é pode ser o evento diário mesmo eu vou marcar que teve por exemplo uma formação profissional no mesmo dia tá eu vou vir aqui no dia 11 então formação professores educação infantil por exemplo tá eu vou continuar considerando que é um dia letivo senão ele vai descontar mesmo porque é um dia letivo para a rede talvez ó perceba que ficou marcadinho vermelho aqui e ficou azul isso aqui essas duas cores já estão indicando que existem eventos diferentes e quando eu imprimir vai aparecer dessa mesma forma e se eu for com o dia escorridos também vai aparecer dessa forma indicar que tem dois tipos de eventos então dá sim para colocar quantos eventos eu quiser tá Elis se você me permite aqui essa demonstração que você acaba de fazer essa pergunta foi muito boa ela vai ajudar muito agora na reorganização do calendário escolar para efeito de cumprimento das 800 horas e aí cada município vai optar em ter um calendário único um calendário para educação infantil um calendário para ensino fundamental um para eixo e assim vai mas digamos que mesmo dentro do calendário da pré escola você queira ter atividades diferentes e você pode lançar a mão você pode utilizar essa estratégia que a Elis acabou de colocar que é uma baita estratégia e consegue ter a noção e o controle de tudo isso facilita muito para a secretaria mas também para as escolas Legal A Ana Lúcia de Chambiol ela faz a seguinte pergunta Geralmente o calendário que confeccionamos no Excel conseguimos sublinhar os dias letivos com um tracinho abaixo de cada dia No Conviva ainda não conseguimos fazer é possível? Sim vai ser possível a gente está lançando uma nova funcionalidade para justamente marcar o bimestre eu não sei ainda quando que vai subir mas já foi desenhada já foi desenvolvida e logo vai estar disponível para marcar quando que começa e quando que termina o dia letivo Olha, desculpe mestre Carol está no mundo A Tereza diz assim Este calendário proposto para o fundamental e a educação infantil como poderia ser não desculpa é que está precisando de um ajuste aqui este calendário proposto é para o fundamental e a educação infantil como poderia ser proposto? A pergunta é mais conceitualmente como poderia ser proposto em função dessas mudanças? Eu acho que é um pouco de como fazer eu acho que talvez pelas diferenças a gente tem a questão do ensino integral então acho que é uma pergunta um pouco mais Essa discussão é uma discussão mais legal conceitual e aí acho que a gente retoma o que a gente conversou na sexta-feira com a Beatriz em que na hora da organização do calendário da reorganização do calendário da educação infantil o que nós precisamos fazer até porque eu sei que todo mundo está muito preocupado em relação à cobrança do município público e tudo mais é privilegiar a qualidade em relação à quantidade de horas e dias mas é um tema que eu peço que a gente volte a abordar em outro momento Carol até para a gente explorar mais agora o uso da ferramenta mas em outro momento fica aí e me cobre que a gente trata disso Bom, então vamos lá Eu fiz aqui um teste e já está funcionando Como que funciona? A gente tinha um conflito sobre bimestre Colocar um tipo de evento de bimestre O que eu fiz? Eu cliquei aqui no dia 5 que é quando eu começaria o bimestre e eu coloquei o novo evento de período com o tipo bimestre E aí quando eu vou na impressão já fica marcadinho para mim aqui Quando eu vou na impressão ele já fica marcado Então já dá para vocês visualizarem também essa diferenciação de quando começa e quando termina a cada bimestre Legal, Elis A Simone Soares ela diz assim Teria como exemplificar um calendário que considere a educação à distância para o cumprimento no mínimo de 800 horas? Aí também a gente só tem que cuidar exemplificar um calendário da educação à distância Primeiro lembre que a oferta da educação à distância é possível apenas no momento da pandemia Esta é a legislação neste momento ela não é ela não é para o ano todo a não ser que o seu sistema de ensino venha permitir que quando dá a volta das aulas presenciais a estratégia de educação à distância ou de atividade não presencial seja possível neste momento a previsão de toda a legislação brasileira é para que isso se aplique apenas no momento da pandemia Vai lá, Elis E aí, considerando que a gente está em abril o que daria para fazer é mexer nas horas letivas igual eu sempre fiquei Então, eu vou dar um exemplo aqui mas eu não sei nem se é isso que as orientações estão dizendo Mas só para mostrar o que dá para fazer Se eu quero colocar por exemplo que na semana dos 6 até o 10 a gente vai ter uma atividade que vai equivaler por exemplo a 3 horas a 3, não desculpa as 6 horas letivas ou seja duas a mais do que o normal Só lembrando que eu posso marcar aqui a dia letivo e colocar as horas adicionais aqui E conforme eu for deixa eu ver E conforme eu for atualizando Vou colocar qualquer outro aqui para a gente continuar E conforme a gente for adequando esse horário ele vai mexendo aqui em cima Então a adequação que dá para fazer com a ferramenta é isso de ficar manipulando as horas letivas de cada dia de cada período Legal Elis posso fazer mais uma pergunta da Eliana Claro Ela diz assim Novamente pensando em escolas que atendem mais de uma etapa de ensino Como registrar cargas horárias diárias diferentes para cada etapa de ensino atendida Por exemplo para fundamental 5 horas diárias para o EJA 4 horas É possível no mesmo calendário constar essa diversidade? Olha Não Eu ficaria muito confuso se fosse isso porque para cada tipo de evento vocês teriam que manipular a quantidade de horas Aí o que eu recomendo Faz um calendário padrão E aí cria uma cópia dele E nessa cópia você edita E aí você altera a quantidade de horas diárias de cada etapa de cada tipo de ensino Eu acho que é uma solução melhor do que ficar colocando tudo no mesmo calendário Vai ficar menos poluído E aí cada etapa a modalidade vai ter um tipo de calendário que pode ser seguido melhor Mas essa funcionalidade de copiar e editar já ajuda bastante Legal, Elis Acho que você pode seguir Bom, de demonstração era isso que eu tinha para falar para vocês Eu vou passar depois uma lista dos articuladores Qual que é o nome deles Qual que é o contato Mas eu já vou indicar que se vocês acessarem o Conviva fizerem um login lá com os seus dados de usuário Por exemplo eu estou aqui no ambiente que é de um município de São Paulo mas é um município fictício Então aqui embaixo vai aparecer o nome do articulador Isso aqui também é um dado fictício Essa pessoa que na verdade é o meu programador Mas vai aparecer embaixo no rodapé o telefone do articulador e o nome Então isso já ajuda vocês E lembrar que quando vocês entram na ferramenta de calendário escolar assim como todas as outras do Conviva se clicar se clicar esse botãozinho podemos ajudar ou nesse interrogação vai ter uma série de recursos de ajuda que vão explicar tudo o que eu expliquei para vocês aqui Então aqui tem um manualzinho um passo a passo que está contando de forma ilustrada como que faz o calendário quais são essas regrinhas Elis e Carol eu estou vendo bastante recorrente aqui essa questão de calendários diferentes e é uma preocupação e todos estão corretos porque nós vamos ter situações diferentes por exemplo mesmo dentro do ensino fundamental pode ser que em algumas escolas seja possível realizar atividades não presenciais e isso seja computado como período letivo em outras não então nessa escola nós passaremos a ter por exemplo numa turma de quarto ano dois calendários a partir de agora e aí a grande preocupação eu tenho visto algumas perguntas nesse sentido é como que a gente poderia dentro de um mesmo calendário tratar de etapas e modalidades diferentes que tivessem cargas horárias diferentes eu gostaria de recomendar Elis até para controle e para efetiva demonstração de respeito a legislação que nós pudéssemos organizar calendários separados me preocupa muito ali na frente quando nós avançarmos ao longo do ano o fato de que provavelmente poderemos ser questionados pelo Ministério Público para efetiva comprovação de como está dentro de cada escola em relação a cada curso e mesmo no universo de alunos como é cada calendário escolar pessoalmente acho que em algumas redes Carol nós vamos ter uma quantidade muito grande de calendários em 2020 daqui para frente é uma coisa normal não podemos nos assustar com isso se nós tivermos calendários separados Elis e a ferramenta permite que a gente possa cadastrar e construir aí os calendários quantos forem necessários acho que se nós temos calendários separados em documentos separados em demonstração aqui separada até para quando você tiver uma reunião com o Ministério Público com conselhos com prefeito com pais com conselhos escolares você pode abrir até a tela do convívio lá na frente demonstrar para cada um os calendários ficam registrados acho que isso facilita muito o trabalho e a gente não pode esquecer que existe aquela máxima na administração pública em que não basta a mulher de César ser honesta ela tem que provar que ela é honesta então é muito importante que a gente consiga rapidamente demonstrar as coisas com facilidade e que isso fique muito claro para todo mundo é um ganho que a rede tem Elis quando a gente tem a possibilidade de ter calendários diferentes facilmente demonstrados legal eu queria saber se posso já disponibilizar o resultado da nossa enquete tudo bem? vamos lá vamos lá Ana Clara quais áreas você e sua equipe mais usam no Conviva pedagógica com 51% aí de resposta seguida também pelo plano municipal de educação com 35% e depois a gente vai para a área administrativa com 27% Elis Carlos querem comentar um pouquinho sobre isso? sim na área pedagógica eu queria comentar que na galeria de vídeos a gente tem alguns vídeos que podem ajudar também na formação dos professores por exemplo educação infantil queremos construir a gente tem um também mais embaixo sobre formação de professores da rede então tem alguns vídeos na galeria que ajudam mais essa parte pedagógica queria indicar isso e eu vi também uma pergunta sobre áreas de visitante se quem não é cadastrado consegue acessar consegue então olha para quem não for cadastrado só entrar em convividocacão.org.br clicar em visitar e aí vocês podem usar esse ambiente de demonstração para conhecer um pouco mais as ferramentas quando vocês podem registrar algumas coisas aqui então já é um jeito de vocês clicarem e entenderem como é que funciona mas ela não vai ficar salva então quando vocês saírem fechar o navegador ela vai apagar todos os dados que vocês colocaram o ambiente realmente de demonstração mas para quem não for cadastrado conversa com o dirigente municipal pede para ele se cadastrar é só clicar aqui em cadastrar você vai preencher os seus dados se for o dirigente municipal aqui quando você colocar lotação secretaria e cargo dirigente vai aparecer aqui uma outra opção para colocar um documento com o propatório de posse e aí o cadastro do dirigente vai para análise do conviva e o conviva vai liberar a partir dessa comprovação e aí o dirigente vai poder adicionar todo mundo da equipe que ele quer que acompanhe o conviva bacana e Ana vamos mandar a terceira pergunta a terceira última pergunta na verdade é para a gente ter uma ideia de quais são os temas que as pessoas têm mais interesse em conhecer e saber mais então quais são os temas que você teria interesse para os próximos webinars então essas são algumas possibilidades a gente pede que vocês respondam justamente porque a gente está adequando a nossa grade são conversas diárias a gente traz especialistas pessoas que possam falar um pouquinho mais sobre esses assuntos então por favor respondam e Carlos acho que a gente daqui a pouco já tem também uma outra formação com os nossos parceiros a gente já precisa encerrar em breve eu queria deixar você alguma última recomendação enfim se tiver algo mais que posso agregar eu queria ressaltar a Elisa já tratou disso mas é muito importante Elisa e se você puder voltar só ali abrir as áreas de gestão por gentileza Elisa lembrar que principalmente no momento como esse em que nós estamos fazendo atividades à distância em nossas casas ou estamos em regime de escala de plantão na secretaria mas estamos talvez com uma rotina alguns podem estar com uma rotina mais leve a maior parte está com uma rotina até mais pesada que esse é o momento também para a gente aproveitar Elisa e fazer formação é o momento que a gente pode conhecer mais é o momento que a gente pode aprofundar nossos conhecimentos sobre a gestão da educação municipal e o Conviva nesse sentido nos traz uma gama muito grande de informações e de conteúdos que são essenciais para o dia a dia da gestão em cada uma das áreas de gestão que aqui está mas também em relação a plano municipal de educação a regime de colaboração a relacionamento de secretarias e escolas nós podemos avançar muito e por fim trazer um tema que futuramente a gente ainda vai voltar a falar dele ele esteve a possibilidade de um evento do PVE em fevereiro participar e apresentar é a questão do memorial de gestão eu sei que a gente está muito preocupado com a pandemia a gente está muito preocupado em dar soluções aos problemas emergenciais mas antes de entrarmos aqui no ar eu estava batendo o olho e vendo uma entrevista do presidente da Câmara Rodrigo Maia e me parece que aquele consenso de prorrogar os mandatos dos atuais prefeitos acabou e nesse momento o que nós temos de líquido e certo é que a gestão acaba 31 de dezembro se a gente não começar agora Carol em organizar a gestão em fazer e construir o memorial de gestão lá na frente a gente vai ter um pouco mais de dificuldade porque o trabalho será muito maior então fica a sugestão para que a gente primeiro aprofundar conhecimento sobre a prática da gestão no dia a dia conhecer mais sobre os marcos legais sobre as referências legais e o Conviva tem tudo isso apresentado e sobretudo começar a pensar na organização da transição construindo o memorial de gestão exato e nesse semestre a gente vai lançar ainda a ferramenta de memorial de gestão que é uma ferramenta que vai ajudar os municípios a organizarem essa história e o legado de como foram esses últimos quatro anos e eu também tenho uma pergunta sobre cursos nós temos aqui cursos cursos do Conviva três cursos gestão da alimentação escolar gestão transporte escolar e gestão orçamentária e financeira que também estão disponíveis para quem é cadastrado na plataforma Tá certo, gente eu queria agradecer demais, Elisa a sua participação eu sei que foi um pouco em cima da hora a gente acabou foi ótimo agradeço muito conversando durante as videoconferências e descobrindo também a necessidade do público que está assistindo então foi um pedido e o Carlos também conseguiu viabilizar isso então também agradeço ao Carlos pelo trabalho o Carlos ele está em todas as frentes conhece todo mundo de todos os institutos e fundações e nos ajuda muito na organização desses temas ele está sendo responsável pela curadoria dos temas que a gente tem trazido aqui para as videoconferências então é um prazer e uma satisfação muito grande a gente tê-lo aqui na equipe de consultores para nos ajudar nesse sentido Bom, Elis reforço aqui o convite próximas oportunidades que a gente tiver você está sempre muito convidada para participar de todos esses momentos formativos tanto em eventos à distância como em eventos presenciais essa é a nossa parceira aqui muito obrigada e Carlos muito obrigada a você também deixo a vocês uma última palavra e agradeço eu agradeço também é sempre um prazer trabalhar com o Chuto Votorantim em especial com o PVE fiquei muito feliz com esse convite e vou falar aqui com vocês como eu falei o meu e-mail está disponível se tiver alguma dúvida pode me escrever eu também direciono para os articuladores e encontro vocês no convite muito bom e para lembrar que amanhã nós vamos estar trazendo um tema que foi sugerido e apresentado para vocês como neste momento nós devemos providenciar alterações se é que é necessário em cada um dos termos de parceria e termos de fomento que temos com as organizações da sociedade civil para a oferta de educação infantil e de educação especial e como podemos providenciar essas alterações estará aqui conosco o doutor Luciano Meves que é advogado especialista em direito administrativo e vamos trabalhar com essas questões amanhã Carol Lembrando Carlos que a gente também tem a possibilidade de enviar todos os materiais que foram utilizados aqui todas as gravações que foram feitas de todas as videoconferências elas estão disponíveis sempre no nosso site a partir de umas quatro horas da tarde que é o tempo que leva para a gente conseguir as gravações e fazer as artes para a videoconferência do dia seguinte então sim todos os materiais estarão disponíveis no nosso site a gente vai enviar isso para vocês todos que foram cadastrados no nosso mailing ou seja que já participaram de alguma videoconferência já se inscreveram vão receber então esse material que está à disposição acho que é isso gente muito obrigada pela participação de todas de todos aqui Elis Carlos e a gente faz o convite para vocês participarem novamente amanhã com a temática com o professor Luciano e o Carlos está sempre presente aqui diariamente muito obrigada e até amanhã tchau tchau gente até amanhã tchau tchau